Conexão Up no ar, Silvia Goulart, tô com Dudu aqui de novo, porque a gente se apaixona tanto por ele, né, Silvia, que ele teve que vir. Estamos com a mãe do Dudu, que é a Karin, que hoje vai falar se colocar no lugar de mãe que entrega o filho numa agência, não é, Karin? Normalmente a gente tem muito receio, muitos receios, muitos medos de saber se aquele ambiente vai ser saudável pro filho da gente, como é que ele vai ser encaminhado, e eu quero ouvir de ti, qual é a tua relação com a Upmóvels? A nossa relação com a Upmóvels é maravilhosa, a Silvia tá sempre aberta, qualquer horário, qualquer dúvida, eu posso perguntar mil vezes, às vezes é um teste, domingo agora teve um teste, eu disse, Silvia, mas eu não sei qual é o sotaque que ele tá fazendo, ela mandava áudio, ela manda mil vezes. No início a gente tem sim algumas dúvidas e fica ansiosa, preocupada, né, porque o Eduardo faz três anos que ele tá na agência, então ele era menorzinho, mas é tudo muito claro, é tudo muito explicado, tem todo um acompanhamento, no próprio set, na filmagem, a gente fica acompanhando, acompanha a troca de roupa, acompanha tudo, né? E quando não acompanha, a Maisona tá lá, né? Nossa, acompanham todos, ela manda mensagem, já acabou a gravação, quando acabar me avisa, deu tudo certo. Que ela fala com tanto carinho das pessoas que compõem o casting dela, que a gente vê que realmente é muito verdadeiro isso. É um envolvimento muito grande da Silvia, das meninas. E com criança a gente tem que ter assim mais tato, não é? Sim, exato. Porque a criança ela cria sonhos, expectativas, eu digo, a agência ela trouxe um sonho pra nossa família que a gente nem sabia que tinha. E desde o primeiro teste de vídeo, o Eduardo já se apaixonou e a gente vai buscando e a gente vai melhorando. Não, esse é só o início do sonho do Eduardo, né? Porque a gente olha no olhinho dele e vê que ele vai longe a Silvia. A gente vê assim nele, no olhinho dele, que a Silvia vai longe. Ele fez uma propaganda agora pro Aquamotion e ele queria muito, né? Nossa, eu disse Silvia, ele passou, ele não passou, por favor, ele passou. Porque era pro Parque Aquático de Gramado, que ele que já queria, já tava me pedindo pra ir nesse Parque Aquático. Aí depois eu descobri que era uma diretora que ele é apaixonada, que é a mocita. Aí eu disse, Eduardo, é por causa da gravação, é por causa do Parque Aquático, é por causa da diretora? É por causa de tudo. Eu quero passar, eu vou passar. E passou, né, filha? Passou. Olha, parabéns, teu filhote, viu? E tu, Eduardo, assim, eu desejo que tu consiga alcançar todos os teus sonhos, viu? Ah, obrigada. Tá, querido? Porque ele é um amor, né? Ele é. Como todos. Eles são, eles são todos especiais, assim, porque a gente tem um contato muito próximo, né? Eu diretamente com as mães. Então, sempre é do meu celular que a gente envia os testes, porque é final de semana, é sábado, é domingo, é de noite, é às sete da manhã. O cliente, ele não respeita a minha privacidade, logo eu invado a de todo mundo, porque é uma corrente, assim, né? Então, e eles realmente, assim, sempre que tem dúvida, eu falo, gente, não fiquem sem me perguntar. Não, mas o olhar que tu tem pra selecionar essas crianças, eu vou te dizer, um olho bom, hein? Um olho de você, tem certeza. Semana que vem tem mais Upmodels pra vocês, aqui direto da Conexão Up no Feminismo.